Lançamentos da semana, senhoras e senhores, pro nosso suitão da massa Essa semana temos coisas bombásticas INFERNAIS Sendo lançadas pro nosso suitinho, né amigos? Mas no Eterno não é a única parada boa que vem essa semana Porque esse vídeo essa semana é pra quem é fãs de chinelos É isso mesmo, galera, chinelos Vocês já viram esses chinelinhos, gente, da Amazon? Olha só que coisa linda, cara, na boa Tem, tipo, chinelinho de moedinha Do, do, ah, esse aqui eu vou comprar esse de moeda Tem o do Mario Kart, cara, com o Mario e o Bowser, ele de criança e de adulto Olha esse do Donkey Kong Não, esse do Donkey Kong é o que eu vou comprar, cara, na boa Estou aceitando, ó, minha namorada tá assistindo esse vídeo aqui, ó Amor, Natal tá aí, hein Natal tá aí, um bom presente, hein Pra esse do Donkey Kong, hein Tá bom? Gente, eu fiquei alucinado com esses chinelos da Havaianas, cara Achei que vocês possuem gostar também Eu vou deixar uns linkzinhos da Amazon aqui Se vocês curtirem, ó, usa o meu link pra comprar, tá ligado? Ser fã de Nintendo no Brasil tá ficando cada vez melhor, né, galera? Agora que eles estão aqui, estão lançando várias camisetas maneiras Os chinelos maneiros, sei lá, da onde, da Renner Ficando muito mais fácil de comprar as paradas da Amazon Beleza, mas sabe o que é beleza mesmo? Esse joguinho maravilhoso que vai ser lançado essa semana no suitão Mas só se você deixar esse like aqui no vídeo E eu estou falando de Puyo Puyo Tetris 2 A amada série de jogos de quebra-cabeça Puyo Puyo E a mundialmente famosa série Tetris Se uniram mais uma vez Pra oferecer ainda mais diversão em Puyo Puyo Tetris 2 O esquema aqui você já conhece bem, né Você combina quatro ou mais Puyos da mesma cor Ou completa uma linha de blocos no Tetris Pra eliminá-los do tabuleiro E despejar lixo no jogo do seu oponente É um jogo competitivo Então cada jogada é fundamental Pra não só atacar o inimigo Mas também pra se defender Aqui você vai poder jogar Puyo Puyo e Tetris tradicionais Numa disputa com adversários Que vão fazer você subir o seu nível de jogador E desbloquear novas funções Tanto offline ou online Você vai ter vários modos de jogo Que permitem jogar da maneira que você quiser Desde o modo aventura Exatamente, o modo aventura Vocês sabiam que tem isso? Que é pra um jogador, né Até competições, versus, partidas online Ranqueadas e muito mais O jogo ele traz um novo modo Chamado Skill Battle Onde cada personagem possui habilidades próprias Que podem virar o jogo rapidamente em uma partida Além de cartas de item pra fortalecer a sua equipe Além disso, o jogo traz uma história de aventura Totalmente nova Pra que você possa conhecer cada um desses personagens Cara, eu acho da hora isso Que eles têm personagens dentro de um jogo De Puyo Puyo, sabe? De Tetris E um modo história É bacana E claro, você pode desbloquear vários outros Essa é boa pros fãs de Puzzle, hein? É, amigos Puyo Puyo Tetris chegou aí pra Já dar uma amaciada Antes da gente entrar aqui no Hardcore E entrar na parte das promoções também Que vocês sabem que no final do vídeo aqui A gente fala as melhores promoções Que estão rolando essa semana no Suitão É sempre bom vocês ficarem ligados aqui no canal Pra vocês saberem E não deixarem de economizar uma graninha Pra poder pegar aquele jogo que você tá esperando, né? Ou pra conhecer alguns jogos novos Nesse quadro que é Feito em conjunto com o Portal Project N Que é um dos mais originais Sites sobre a Nintendo no Brasil Além de notícias Eles têm também matérias originais Que são muito interessantes de ler Artigos, né? E eles têm o podcast Que é apresentado pelo Padre Gamer Padre Edson Gente, vocês têm que conhecer É tipo um Padre Nintendo Eu adoro o Padre Edson, sério Entrem lá O Portal Project N Tá aqui na descrição Eu tenho muito orgulho De estar fazendo parte Do Portal Project N agora É o nosso sitezinho De Nintendo do coração, né amigos? Então tá aí, ó Visitem lá Deixa um like aqui nesse vídeo Não se esqueçam de se inscrever Ativar aquele sininho de notificações Porque o próximo jogo É o que vocês estavam esperando Há muito tempo Doom Eternal A espera finalmente acabou Meus amigos E o esperadíssimo Doom Eternal Chega ao Suitão da Massa Essa semana E o melhor, cara Na telinha do suíte, né? É hora de destruir os demônios E colocar um fim a essa guerra Que agora não tá mais no espaço Os exércitos do inferno Invadiram o planeta Terra Você encarna novamente o Slayer Em uma campanha épica Pra um jogador E também com o objetivo De derrotar demônios Entre dimensões Pra impedir a derradeira Destruição da humanidade Porque a única esperança Que o planeta tem É justamente você Galera, sem zoeira Esse jogo é muito bom Eu tenho uma gameplay dele Aqui no canal Vocês podem dar uma olhada Nesse vídeo aqui Que é da versão do Playstation 4 Mas vocês já conseguem ter uma ideia Do que esperar de Doom Eternal Maluco, esse jogo Nossa, é muito feeling Doom Eternal é basicamente Uma combinação suprema De velocidade e poder, cara Esse aclamado shooter Em primeira pessoa Chega com toda a velocidade E combate frenéticos Característicos da franquia Armado com um canhão de ombro Com lança-chamas Uma lâmina de pulso retrátil Armas e modificações melhoradas E habilidades Você está mais rápido Mais forte E mais versátil do que nunca E o seu objetivo é único Não deixar nenhum demônio de pé Realizando execuções gloriosas Incinerações e eliminações Com a motosserra Tudo isso com o intuito De vencer os seus oponentes Sem piedade alguma Pois eles não terão Piedade de você também A ótima notícia É que a versão do Nintendo Switch Chega completíssima Não deixando dever Em absolutamente nada Em conteúdo Das demais versões Desse jogo no mercado Então você pode se divertir Com o Battle Mod Com seus amigos E conhecer uma nova experiência De multiplayer Dois contra um Onde um Doom Slayer Armado até os dentes Enfrenta dois demônios Controlados por jogadores Em uma partida De melhor de cinco Super intensa De combate em primeira pessoa Além dos já clássicos Modos de combate individual Ou por grupo Doom Eternal É irado galera Lembrando que a versão Do Nintendo Switch É a única que tem Controles de movimento Então ajuda pra caramba Quem já jogou o original Sabe do que eu tô dizendo Agora galera Eu estou confuso Sério A gente já vai entrar Nas promoções aqui Mas esse jogo aqui Que tá escrito na lista Que vai lançar essa semana Meio que já tá na eShop Eu já fiz vídeo dele Aqui no canal Mas eu não sei Tava escrito Eu resolvi trazer pra vocês Eu estou falando de Ghost Runner Ghost Runner Ghost Runner é um slasher Aquele tipo no estilo Katana Zero Que você mata os inimigos Com uma espadada só Só que ele também É meio parecido com Mirror's Edge Aquele jogo de parkour Tá ligado? O jogo se passa Numa ambientação cyberpunk Ele é repleto de ação Ultra rápida Dentro de uma mega estrutura sombria Você vai ter que escalar A Dharma Tower Que é o último abrigo Da humanidade Depois de um cataclismo mundial Então o jogo Você vai fazendo Seu caminho de baixo pra cima Enfrentando a tirania Da Keymaster Pra você poder se vingar As ruas dessa cidade Torre São cheias de violência Enquanto a Keymaster Governa com mão de ferro E pouca consideração Pela vida humana Galera Sério Assistam essa gameplay aqui Da versão do Nintendo Switch Que eu fiz aqui no canal Vocês vão curtir Ghost Runner É muito bacana Eu tô adorando jogar esse game E ele chega Essa semana Ou ele já estava no Switch Eu não sei porque Enfim Lembrete pra vocês Mas claro que não são apenas Esses lançamentos né amigos Esses foram os destaques Pra vocês Mas temos outros jogos Que vocês podem se interessar Nesse highlight reelzinho Maneiro que a gente prepara Pra vocês Então DJ Sabe a música E aí E aí E aí E aí E aí Agora chegou o momento de economizar aquela graninha Porque essa semana temos boas promoções também Aliás, toda semana a gente separa boas promoções pra vocês Porque eu sempre falo isso, né? Mas o jogo que ganhou o selo de boa da semana pra vocês aqui É Freedom Planet Amigos, Freedom Planet ganhou esse selo Porque tanto a quantidade de desconto que ele recebeu Com a qualidade do jogo fazem uma combinação excelente Na minha opinião, ele é melhor do que os Sonics clássicos, tá? Freedom Planet é irado, ele tem uma narrativa super legal Personagens muito carismáticos E nota 82 no Metacritic Ele tá saindo de 66 reais por 33 reais Na eShop da África do Sul até dia 16 de dezembro E o próximo jogo ganha o selo de queda brusca no preço E eu tô falando de Warlock of Firetop Mountain Olha, eu confesso pra vocês que eu não conhecia esse game aqui Nunca tinha ouvido falar Mas ele teve uma queda tão brusca de preço Que a chamou a nossa atenção E sinceramente o trailer parece muito bacana Ele me lembra aqueles RPGs de bonequinho Que eu jogava, putz, há muito tempo atrás E parece ser bem legal Tem exploração de dungeon, combate ali em turno O visual do jogo é interessante E ele caiu aqui, ó De 130 reais Pra 13 reais Na eShop da Nova Zelândia Até dia 31 de dezembro, amigos Então se vocês quiserem curtir um jogo novo aí, ó Parece uma boa oportunidade 13 reais Eu quero fazer um lembrete pra vocês Que assim, no dia que eu tô gravando esse vídeo Ainda não tá no ar Mas no dia que a gente lança esse vídeo Que é na segunda-feira A eShop Brasil já está disponível dentro do Nintendo Switch A gente não sabe quantos desses jogos Que eu tô falando aqui pra vocês Vão estar disponíveis lá Provavelmente não muitos deles Mas alguns Então vale a pena dar uma olhadinha E claro, vale a pena vocês ativarem o sininho de notificações Aqui no canal E ficarem ligados Porque vamos trazer vídeos De várias demonstrações e conteúdo Pra vocês em relação a isso, tá bom? Se por acaso já tiver lançado Volta aí no canal pra vocês poderem ver Vamos entrar agora Nas promoções da Arc System Works Sendo o primeiro deles aqui Uma recomendação zaça E eu estou falando de Guilty Gear XX Exit Core Plus R Meu senhor Jesus Cristo Quem teve a ideia desse nome gigantesco no jogo? Amigos, essa aqui é a versão mais completa de Guilty Gear Ela tá disponível no Nintendo Switch Já foi abraçada pela comunidade competitiva do jogo E a gente tem uma análise sobre outro Guilty Gear Lá no nosso vídeo de guia definitivo de jogos de luta pro Nintendo Switch Dá uma olhadinha lá pra vocês entenderem a importância dessa franquia, tá? Esse vídeo é muito bom aqui no canal O jogo ele teve uma ótima queda Saindo de R$77,00 pra R$21,00 Na eShop dos Estados Unidos Até dia 21 de dezembro E vocês já sabem o que eu vou dizer, galera Vale muito mais a pena Em vez de vocês comprarem Diretamente com cartão de crédito Vocês comprarem um cartão de eShop Lá da 03 Games A 03 Games é a loja que vende eShop Cards, tá? Do Brasil Eles vendem eShop Cards do Nintendo Switch Online E é mais barato do que você comprar no videogame Você não paga EOF Você usa meios nacionais de pagamento E quem é membro aqui do canal Ainda tem 5% de desconto lá Então o jogo vai ficar mais barato ainda Do que essa promoção, tá? Vale a pena vocês darem uma olhada Pra todos os jogos que estão disponíveis Em promoção na eShop dos Estados Unidos Esse jogo aqui é um jogaço Outro jogo pros fãs de luta aí da Ark É o Blast Blue Central Fiction Special Edition Amigos, esse é outro jogo que a gente já trouxe análise pra vocês aqui No nosso guia definitivo de jogos de luta pro Nintendo Switch Jogaço muito divertido E esse aqui é um dos carros-chefe da Ark System, tá? Ele não é o jogo mais completo da Ark Porque existe o Guilty Gear Mas ele tem um modo história Que é bem mais história mesmo São umas 5 horas de duração E é bem bacana, cara É um jogaço que teve uma ótima queda de preço Que saiu de 257 reais por 77 reais Também na eShop dos Estados Unidos Valendo a pena vocês comprarem com o cartão da 03 Games, tá? Tem outro Blast Blue também em promoção Que é o Blast Blue Cross Tag Battle O Blast Blue Cross Tag Battle é um spin-off da franquia Blast Blue Num crossover com outras séries de jogos e animes Sendo os jogos da grande maioria feitos pela desenvolvedora, né? A Ark System Works Que é a mesma desenvolvedora de Dragon Ball FighterZ Pra quem não sabe Então tem personagens de Persona 4 De Undernight in Birth De Ruby Arkana Hearts Sein Nankagura Tem muita coisa aqui Esse também é um jogo de luta muito bacana Que tá com uma ótima queda de preço na eShop dos Estados Unidos E no de 103 reais por 50 reais Até dia 21 de dezembro Pra quem gosta de jogo de luta Essa semana tá crocante no Switch Peguem o cartãozinho da 03 Games E vão na fé, tá? Eu vou deixar o link deles aqui na descrição Agora vamos entrar na sessão de jogos musicais, amigos Começando por um jogo, cara Eu não joguei ainda, mas parece bacana Tô falando de Gal Metal Gal Metal, como vocês podem ver É um jogo kawaii fofinho Essas meninas da banda aí Elas me lembram um pouco Baby Metal Aquela banda de... Aquela banda de idols de metal japonesa, sabe? É bastante famosa E basicamente você tá em uma dessa banda de metal Só que você também tá dentro da sua escola Então é um jogo de ritmo Onde você tem que tocar a bateria do jogo E você pode usar os seus Joy-Con pra tocar a bateria Assim, com controle de movimento Ou utilizar a tela de toque na tela do Switch Mas ao mesmo tempo você tem que cuidar das suas responsabilidades na escola, tá? Então você tem que cuidar das suas notas E dos seus relacionamentos ali na escola Parece ser interessante o jogo Ele teve uma boa queda de preço aqui Saindo de R$104,00 Para R$52,00 Na eShop da Rússia Até dia 16 de dezembro O outro jogo de música também interessante é Muzinx Muzinx parece bem legal Na verdade ele tem um estilo de jogo de ritmo Que eu gosto bastante, né? E cara, jogo de ritmo pra mim É você pegar o videogame no modo portátil E ficar ali curtindo as músicas E eu gosto porque esse game Ele tem vários estilos de músicas Desde pop, trance Ele tem um estilo de música Que é bem legal de jogar jogos de ritmo Ele teve uma boa queda de preço Saindo de R$151,00 Por R$46,00 na eShop dos Estados Unidos Ou R$45,00 na eShop do México Não valendo a pena pegar na eShop do México Melhor pegar na eShop dos Estados Unidos Pagar mais barato do que R$46,00 Vocês já sabem como Com o cartão da 03 Games lá de eShop, tá? Se vocês não entendem direito o que é isso Entra no link que tá aqui na descrição Que vocês vão entender Essa promoção vai só até dia 10 de dezembro Tá bom, amigos? E esse é um jogo que tem nota 78 no Metacritic Tá valendo a pena Outro jogo musical E esse aqui a gente tem análise aqui no canal É Super Beat Sonic X Esse também é um ótimo jogo de ritmo Muito famoso Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui Porque vocês podem ver São jogos de ritmo Vocês estão vendo aí A forma que ele funciona na tela É meio fácil de entender, né? Mas esse aqui é super complexo Tem várias coisas Se vocês quiserem saber mais Procura pelo nome dele E com ele no Japão Na busca do YouTube aí Que vocês vão encontrar informações E ele tá com uma mega promoção também, cara Caindo de 142 reais Por 28 reais na eShop do México Ou 30 reais na eShop dos Estados Unidos Até dia 10 de dezembro E isso dá 6 dólares Só pra lembrar Agora eu quero entrar em outros destaques Que estão em promoção Começando por Red Wings Aces of the Sky Eu trouxe recentemente Que esse jogo tinha entrado em promoção aqui Mas agora ele entrou em uma promoção ainda maior, cara A gente tem um vídeo dele aqui no canal Vocês podem procurar Red Wings Aces of the Sky Coelho no Japão Ficou muito divertido esse vídeo Ele é um ótimo jogo Pra vocês poderem jogar Modo cooperativo com alguém Jogo de avião Coisa que não tem tanto assim No Nintendo Switch Então pra quem curte, cara Eu adorei jogar com a Mari E aquela gameplay aqui no canal Tá super divertida também O jogo tá saindo de 104 reais Por 26 reais na eShop da Rússia Até dia 13 de dezembro E vale a pena, cara Por esse preço aqui Tá bem bacana Agora entrando na nossa sessão De precinhos bem pequenininhos No eShop do Switch A gente começa com uma recomendação da equipe Que é o O Vivo Gente, esse aqui É basicamente um art game Ele mistura plataforma Puzzle Na verdade, se vocês quiserem saber mais Ele tem uma demo, tá? Provavelmente não vai ter ainda Na eShop do Brasil Mas se vocês estiverem na eShop dos Estados Unidos Aí vocês conseguem baixar a demo Pra poder curtir o jogo E ele é bem original E bem bonito Ele trabalha bem a gestalt ali De fundo e figura Tem um visual bem original mesmo E bem artístico E ele teve uma grande queda de preço Saindo de 36 reais Por 10 reais na eShop dos Estados Unidos Até dia 13 de dezembro, tá amigos? E também isso dá 2 dólares Já sabe o que eu vou dizer E os próximos jogos são brasileiros, tá? O primeiro deles sendo Hex On Hex On A gente tem uma análise dele aqui no canal Ele é um jogo brasileiro simples de puzzle Com visuais 3D agradáveis Uns efeitos de luz e sombras bacanas Que são simples Mas eles tiram um pouquinho Daquela cara de jogo sem polimento, sabe? Os puzzles são interessantes Fácil de dar nó na sua cabeça A nota que a gente deu pro jogo aqui no canal Foi de 6,5 Se vocês quiserem saber mais detalhes do jogo Vocês podem procurar o vídeo de análise de junho Com ele no Japão Que a gente analisou esse jogo aqui Ele tá de graça, tá? Ele tá saindo de 5 reais e 26 centavos Por 52 centavos na eShop do Canadá Também por 49 centavos na eShop da Rússia Eu tô falando isso pra vocês E 50 centavos na eShop do México Eu tô falando isso pra vocês Porque é um ótimo jogo pra vocês comprarem Com as moedinhas de ouro que sobraram De alguma compra que vocês fizeram Nesses eShops anteriormente E o outro jogo é Dongo Adventure Que está em promoção também Pelo mesmo preço, praticamente de graça Esse aqui, cara Caiu de 5 reais por 52 centavos Na eShop do Canadá e do México A gente fez uma gameplay do jogo aqui no canal Se vocês quiserem conhecer Tá aqui, ó Dongo Adventure com ele no Japão Vocês vão encontrar lá Mas tem outros jogos em promoção Incluindo o Mega Man E alguns outros destaques interessantes Que é pra vocês ficarem ligados Então prestem atenção no nosso Highlight Reelzinho E não tirem os olhos dos preços Então DJ, sobe a música E aí E aí E aí Se inscreva. E aí, meus amigos, estes foram os lançamentos e promoções dessa semana. Lembrando, cara, dos chinelinhos de Super Mario e de Donkey Kong que estão aqui, ó, na descrição ali na Amazon. Muito lindinhos, ótimo presente aí de Natal. Dá uma olhadinha aqui, cara, sempre que vocês forem comprar alguma coisa na Amazon, lembrem de passar aqui no canal, clicar aqui nos links e aí fazerem a navegação e comprar o que vocês forem comprar. Tipo, seja o Nintendo Switch, seja o chinelinho, seja algum jogo, algum outro presente. Isso aqui ajuda muito na produção e, tipo, não atrapalha vocês em absolutamente nada. E lembrando também, se vocês forem aproveitar essas promoções aí do eShop, peguem o cartãozinho da 03 Games pra ter acesso ao acervo gigantesco de jogos nos Estados Unidos, que ainda não tem no eShop do Brasil. Vocês já sabem, eu ainda não sei, eu tô muito curioso pra saber como é que tá esse eShop do Brasil, cara. Eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não lançou. Mas fiquem ligados aqui no canal, galera, e também lá no portal Project N, o portal de Nintendo do qual eu faço parte. Entra lá, que é muito caprichadinho. Vocês vão ver as notícias, as matérias, o podcast, ouçam o podcast, vocês vão gostar bastante. Vou deixar o link de tudo isso aqui na descrição. E também, cara, conheçam o nosso canal de cortes, é o novo canal, eu vou deixar um link fixado aqui, que são cortes rápidos e interessantes de coisas que a gente fala aqui no canal e nem sempre dá pra vocês acompanharem, né? Quem quiser me apoiar, tiver YouTube Premium, pode virar membro aqui no canal gratuitamente só até dia 31 de dezembro, amigos. Ou sub lá na Twitch, se vocês tiverem Amazon Prime, lá na twitch.tv barra Coelho no Japão. As minhas redes sociais são arroba Rodrigo Coelho C, tanto no Twitter quanto no Instagram, e arroba Portal Project N, para as notícias lá no Instagram, se vocês quiserem seguir por lá também, beleza? Eu vou ficando por aqui, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. A gente se vê no próximo vídeo. Um tapa na pata do Coelho pra dar sorte, e até a próxima. Valeu!